Aí eu tava lá na assistência e chegou um menininho. Ei, né, bicho, eu vim te oferecer um negócio aqui porque, ó, eu tô no enrascada. Vixe, maninho, o que que aconteceu? Rapaz, é o seguinte, eu vou lhe contar a verdade. Eu fui pro forró, cheguei lá, encontrei uma menininha, rapaz, bem engraçado, hein, a bichinha. Mais alta do que eu, mais velha, mais experiente do que eu, né. Aí, eu comecei a conversar com ela, bicho, e ela se encantou com minha beleza. Bom, com a beleza eu acho que não foi, não, mas ela deve ter se encantado com alguma coisa. Idiota. Enfim, ela se encantou comigo, né, e a gente começou a conversar e tal, e aí nós trocamos um beijinho, né. Só ficar, né, ficamos umas três semanas e tal, tá tudo bom, né. Aí eu fui pedir ela em namoro, eu disse, ei, quer namorar comigo? Ela disse, eita, rapaz, eu tava caçando o jeito de lhe contar isso aqui, não tem como eu namorar com você, não. Eu digo, gente, por que não tá tão bom? Ela disse, não, é porque eu namoro um caba, né, e ele tá na, ele tá preso, né, ele é mais velho já, tem 19 anos, ele tá preso. Aí, eu não posso abandonar ele enquanto ele tá preso, né. Aí, daqui a três meses ele vai sair, aí eu vou conversar com ele, vou terminar com ele, dizer, ó, não vai dar certo. Porque, inclusive, já falei pra ele de você, que eu gosto de você, que eu tô lhe conhecendo melhor. Aí, daqui a três meses ele sai, e eu termino com ele e fico com você. Aí, eu tô aqui com o cu na mão, né, daí eu fui e trouxe aqui meu notebook pra lhe vender, né, trouxe aqui meu celular também pra lhe vender. Porque eu quero comprar uma passagem pra eu ir embora, eu não vou arriscar a minha vida por causa de rabiçaia, não. Caralho, velho, tu dessa idade se meteu no anexo, tu tem o quê, 13 anos, 14? Não vamos entrar em detalhe de idade, não, senão quebra a magia do pessoal aí. Mas é por aí, cara, então, é, me compra aí, bicho, que eu vou embora, que esse vagabundo vai sair, eu não sei nem por que ele foi preso, né. O vagabundo vai sair aí e vai mandar me matar, aí é melhor eu ir embora, né, não, né. Eu no seu lugar ir embora também, eu vou lhe ajudar, eu vou dar sem conto nisso aqui. Sem conto? Tá aviçando? Pisando em cachorro morto, tu não tem vergonha nessa cara não, seu cabelo, você é vergonha. Deixa eu colocar essas coisas aqui atrás aqui pra eu não derrubar no chão porque foi caro. Levantar um pouquinho aqui pra não machucar meu joelho e forma embora. Você se aproveitando de um pobre diabo como eu, que tá no bico do urubu, que está jurado de morte, você não tem vergonha, você não vai pro céu não, nerd.